E aí, camposado, olha aí Um 470, o queizão Uma plantadeira 661 Um queiz também 55 linha Olha aí Tá chovendo aqui agora 55 linha, mano, velho Olha aí Tratouzão 470 Felipado, pneu duplo Olha o monstrão Olha aí, cara E aí, o bicho é grosso, tá? Olha aí, olha o que é monstruosidade Aí é brutalidade Olha isso, cara Deixa eu ver se dá de ver aqui Cara do céu Esse pneu aqui tem Tem 2 metros de altura quase Olha aí 470 É, grosseria, o trator tem uns 3 metros e meio de altura É ignorância Agora imagina aquele de lá 620 Plantadeira igual 661 55 linha Olha o tamanho do bicho, cara Merda Desde o céu da minha arma Aí, ó Franciosa Irmãos Franciosa Aqui é brutalidade Esse é o trator mais potente que existe na atualidade Quando ele usa 4 esteiras de borracha Ele fica bem maior Só que no Brasil não usa esteira Usa só pneu Mas na Europa e nos Estados Unidos Eles usam muito o quad que fala Quad Que é 4 esteiras de borracha Cara, o bicho é grosso Tá maluco, velho Tô soltando de peso e lastra Pneuzão É brutalidade, cara Meu Deus do céu da minha arma É grosseria Esse é o Agro Bahia E essa ali é o tamanho que ficou Bah, é um rato É monstrão Aí é monstrão brabo Tá maluco, velho